Oh, Campo Grande, como é que larga desse trem, Campo Grande? E a gente não dá certo, isso é fato, não é boato De vez em quando briga, vou até porta-retrato Me faz de gato e sapato, sabe o meu ponto fraco E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço e eu fico Andando em círculo, meu Deus do céu, quando é que eu vou parar com isso? Como é que larga desse trem? Já fiz de tudo pra esquecer, não esqueço nem com reza brava Nem tomando cachaça, não aguento essa cara De quem não vale nada e sabe bem o poder que tem Como é que larga desse trem? Já fiz de tudo pra esquecer, não esqueço nem com reza brava Nem tomando cachaça, não aguento essa cara De quem não vale nada e sabe bem Me convencer que sem você não sou ninguém Oh, Campo Grande! Dá não, dá não Ele não vale nada, mas é bom demais Que a gente não dá certo, isso é fato, não é boato De vez em quando briga, vou até porta retrato Me faz de gato e sapato, sabe o meu ponto fraco E quando eu tô pra ir embora, me dá aquele abraço e eu fico Rodando em círculo Meu Deus do céu, quando é que eu vou parar com isso? Como é que larga desse trem? Já fiz de tudo pra esquecer, não esqueço nem com reza brava Nem tomando cachaça, não aguento essa cara De quem não vale nada e sabe bem o poder que tem Como é que larga desse trem? Já fiz de tudo pra esquecer, não esqueço nem com reza brava Nem tomando cachaça, não aguento essa cara De quem não vale nada e sabe bem Me convencer que sem você não sou ninguém Olha isso aqui, gente, olha isso aqui Eu não aguento essa cara De quem não vale nada e sabe bem O poder que tem, como é que larga desse trem? Já fiz de tudo pra esquecer, não esqueço nem com reza brava Nem tomando cachaça, não aguento essa cara De quem não vale nada e sabe bem Me convencer que sem você não sou ninguém Como é que larga desse trem?